A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 41, que diz assim E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse Tendes aqui alguma coisa de comer? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Essa palavra nos fala de uma grande alegria que os discípulos estavam vivendo diante da ressurreição de Jesus Os céus me trouxeram aqui para te fazer uma pergunta Está preparado para viver uma grande alegria que Deus vai trazer para a tua vida? Porque essa alegria não vai ser de homens não, Ramanda, Rastui Não eram os homens que estavam proporcionando uma grande alegria para os discípulos não Era o próprio Deus, era o próprio Jesus dizendo Rastui decantaramanai, a morte não pode me deter Rastui porque eu ressuscitei Os discípulos estavam, aleluia Detendo Jesus, aleluia Estavam com incredulidade Com incerteza, mas Jesus disse Nem a incredulidade de vocês detém Aquilo que eu tenho na terra Ramandarastui decantaramanai E o que eu tenho para fazer é coisa grande O que eu tenho para fazer é coisa extraordinária É por isso, aleluia Que eu ressuscitei, eu cumpri o meu propósito Disse o Senhor, aleluia Os discípulos, ele disse Eu estou aqui, me dá alguma coisa para comer Para provar para vocês que realmente A minha palavra se cumpre Para eu provar para vocês que eu sou Deus Aleluia, que faço Aleluia, aquilo que eu falei que faria Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ressuscitaria Deus me trouxe aqui para te dizer Toda a promessa que ele te fez Toda a palavra que ele te prometeu Aleluia, a promessa que ele disse que vai fazer na tua vida ele vai cumprir E o Senhor está dizendo mais, será com riqueza de detalhes Os teus olhos contemplarão milagre Será de uma forma extraordinária Será de uma forma grande o que Deus fará Deus está dizendo para você, aleluia Você não vai ficar envergonhado Não vai ficar frustrado Não, porque eu sou Deus Aleluia, que eu vou fazer com riqueza de detalhes E pessoas aqui vão ficar como discípulos parados, perplexos Dizendo, aleluia Será que ele mesmo, sem acreditarem de tanta alegria Deixa eu te dizer uma coisa Uma alegria grande por esses dias Eu profetizo Rastuidekantaramaná através da palavra Vai tomar conta do teu coração Uma alegria grande por esses dias Você não vai acreditar no milagre que Deus vai te entregar Grande vai ser a alegria que Deus vai fazer A surpresa que Deus fará por esses dias Na vida de crente que está me ouvindo aqui agora Deus está dizendo para você Eu sou mesmo, eu sou o alfa, o ômega O princípio, o fim Darastuidekantaramaná Eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente Rastuí Eu prometo e cumpro Pessoas aqui verão Deus com riqueza de detalhes Charamandarastuí E você vai ficar como os discípulos Dizendo, aleluia Será que ele mesmo, aleluia Com incredulidade, até mesmo, aleluia Pela tua fragilidade humana Porque quando o milagre é grande A gente fica sem acreditar A gente fica, aleluia Muitas vezes como o Tomé Dizendo, se o Senhor fizer, eu acredito Se eu ver o Senhor, eu creio Aleluia Mas às vezes nem vendo a gente crer Porque é tão grande o que Deus vai fazer Aleluia É tão grande às vezes o que Deus faz Que a gente fica até, aleluia Diante da situação Aleluia Amedrontados Diante da situação Perplexos, parados E Deus está dizendo Será tão grande o que eu vou fazer Darastuí Dekantaramanai Que nem você vai acreditar Que esse milagre chegou Os discípulos não estavam acreditando Que Jesus estava ali E Jesus disse Peraí que eu vou provar pra vocês A alegria é tão grande Que vocês nem acreditam, né Peraí que eu vou provar pra você Bíblia Diz que ele come Aleluia Um peixe assado E um favo de mel Bíblia Diz que no ciclo de número 41 Então lhes apresentaram Um pedaço de peixe assado E um favo de mel E ele comeu na presença dele Sabe por quê? Porque eles não estavam acreditando De tão grande Que era alegria E de tão grande Que era o milagre Deus está dizendo De tão grande Vai ser Rabastuí Dekantaramanai Que vai ser esse milagre Que você vai receber Que nem você vai acreditar Você vai ficar parado Um tempo ainda olhando Dizendo Deus, será que é comigo mesmo? Deus está dizendo Pois é, vai ser com você Porque eu escolhi a tua vida Pra viver coisas grandes Discípulos Foram escolhidos Pra viver coisas grandes Diante de Deus E você Faz parte da geração Do povo Que Deus escolheu Pra viver coisas grandes Se prepare Porque os teus olhos Contemplarão Você vai se alegrar E Deus vai confirmar De que verdadeiramente Esse milagre Está acontecendo contigo Porque nem você Vai acreditar Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Pai Obrigada Espírito Santo De Deus Por essa palavra Nós cremos Senhor No tempo que o Senhor Vai executar grandes milagres Pai De uma forma Pai amado Que o teu povo Não vai nem acreditar Pai amado Como os discípulos Não acreditaram O Senhor deve ter Comer diante deles Pra mostrar que Verdadeiramente era o Senhor Que o Senhor tinha ressuscitado Que não era alma Que não era fantasma Mas era o Senhor mesmo E o Senhor está dizendo Eu vou mostrar Eu vou mostrar Porque diante da alegria Nem você vai acreditar Diante do grande milagre Que eu Da Ramã Te orei Dei Canta Eu te peço Vai abençoando Cada um que está me ouvindo Espírito Santo Vai guardando Vai livrando Vai protegendo Vai abrindo a porta de frego Vai fechando a sepultura Vai desfazendo todo o mal Espírito Santo Obrigada por esse grande milagre Pai Que será executado Que o Senhor fará Pai amado E será diante dos olhos De pessoas que não acreditam Pai Que o Senhor vai fazer Fica conosco Pai, Filho Espírito Santo Senhor te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo pra você Mesmo com muitas incredulidades E incertezas Eu vou cumprir Um grande milagre Na tua vida E vou Aleluia Confirmar De que esse milagre Provem das minhas mãos Que Deus te abençoe Amém